E aí pessoal do canal Curta Notícia, tudo bem com vocês? Bora falar sobre as novidades da novela das nove da Globo? Na novela Travessia, Kiara dá o novo endereço de Ari a Brisa e a Maranhense corre para ver o filho. Junto com Tininha, ela bate a porta do ex-marido, mas é recebida por Núbia. Implicante, a ex-sogra mente dizendo que Tonho foi para a natação e pergunta o que ela deseja na casa deles. Quero ver Tonho, que vocês fugiram com ele, responderá a mãe do menino. Fugiram não, que aqui não tem nenhum foragido, rebate Núbia. Tem não, só tem escondido. Foragido vai ter daqui a um pouco, quando a polícia chegar para pegar vocês, corrige Tininha, deixando Núbia indignada. Brisa vasculha a mansão escondida. Núbia então começa uma briga com Tininha para defender o filho. Enquanto ela tenta provar que Ari não fugiu nem roubou ninguém, Brisa aproveita a distração dela, vai ao interior da casa sem que a ex-sogra perceba e encontra Tonho. Com o filho no colo, Brisa volta à sala e deixa Núbia ainda mais nervosa. Quem foi que te deu ordem de sair entrando pela casa que não é tua? Está pensando que isso aqui é casa da mãe Joana? Não é não, grita a comerciante. Vou esconder meu filho de mim não, diz Brisa, vitoriosa. Ari chega e a confusão só piora. Núbia conta que as amigas invadiram a casa e Brisa resolve curtir com a cara do ex-marido. Achou que eu não te achava? Que eu não ia correr atrás, indaga a mãe de Tonho. Achei foi bom ter vindo. Responde Ari, enquanto fotógrafa mãe e filho. Que marmotagem é essa? Pergunta Brisa, estranhando a atitude do ex, não foi lá contar para o juiz que não sabia onde estava o Tonho. Que eu sumi sem te dar o endereço. Estou mandando aqui para o advogado a prova de como tu sabias. Tanto sabia que tá aqui. Justifica um triunfal Ari. Nesse mesmo capítulo, Joel alerta Karine para o relacionamento com pessoas na internet. Karine é enganada por um pedófilo que se passa por uma atriz oferecendo trabalho. Brisa resolve ir atrás de Tonho. Cidália chama Leonor para ser sua assessora. Lidia avisa a Cidália que Ari irá à empresa. Sema diz a Zezinho que pedirá a Nunes que admita o namorado no bar. Olivia estranha a reação de Moretti. Stênio promete tirar Ari do caminho de guerra. Moretti concorda com Stênio em refazer o exame de DNA. Kiara apoia a guerra. Ari entra na empresa com uma liminar. Muito obrigada por assistir até aqui. Beijos. E até o próximo vídeo.